Tem vários destinos no Brasil para você conhecer, você que mora aí nos Estados Unidos, agora a Costa Brasil Tours, tem voos aí diários semanais para qualquer lugar do Brasil e se não tiver o destino que você precise, faz uma conexão em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou em Recife que você vai acabar indo para qualquer lugar. Agora vamos perguntar para o Guto Jones, secretário de turismo, agora é de Santa Cruz, Cabralha, ele já foi secretário de turismo de Porto Seguro, só que o Guto tem uma história muito bacana, porque ele começou como agente de viagem, com guia de turismo e acabou nessa simpatia dele conquistando todo mundo e acabou que a opinião do Brasil, dos políticos na região acabaram levando ele para ser secretário e devido ao bonito trabalho dele, ele acabou indo para Salvador, trabalhando na Bahia Tursa e com essa experiência toda, agora bicho, vou falar para ti, qualquer cidade da Bahia que esse homem chega, ele acontece de verdade, não é isso Guto? Então, uma boa tarde, é um grande prazer ter você no Costa Brasil Brasil, em Buenos Aires! Vamos falar com você mais uma vez, te parabenizar por esse programa que você está agora em Orlando, nos Estados Unidos, você agora para o mundo e eu fico feliz em fazer parte dessa história, falo para você de coração que a gente já conhece há quase 10 anos, você frequentando Porto Seguro desde quando eu era secretário, desde quando eu era guia de turismo e vendo esse seu crescimento. Eu fico muito feliz com isso e o que vai fazer falta são os nossos verões, antes de carnaval, que você ia lá para o Parra, a gente tomava alguns drinks, passeava um pouco mais. Esse ano nós passamos o carnaval junto, em Arraial da Ajuda no Parra. É verdade, você e minha família, é verdade, passamos todos juntos e agora você nos Estados Unidos vai ficar um pouco mais longe, assim, de distância, mais perto do coração e perto do trabalho que você vem fazendo. Os Estados Unidos têm, hoje, voos diretos para Salvador ou para Porto Seguro? Tem, na verdade, eu não sei se é de Orlando, mas até em 2014, até pouco tempo atrás, nós tínhamos quatro voos da América Airline para Salvador. Isso facilita com a conexão ultra rápida para Porto Seguro, que é o grande destino do todo, de Santa Cruz Cabralha, que é o que você falou, aonde foi celebrada a primeira missa, fazendo parte da costa do descobrimento, onde os alemães escolheram para poder se preparar e... E meteram 7x1 no Brasil! Essa é a parte que a gente menos gosta de falar, né? Mas tem que se preparar, eles dizem mais, mano! Na verdade, eu acho que houve a magia lá da tribo Pataxó, que até no final eles fizeram a dança do Auego com o troféu e fizeram a dança Pataxó lá. Eu acho que eu estava agradecendo lá. E fora a baiana, né, que ele se botou todo dia olhando a praia, vendo aquelas baianas lindas. Deve ter incentivado, os caras correram demais. Correram demais. E agora, a importância de Cabralha estar numa fit, sendo que, desculpa, secretário, mas antes de você entrar e ter essa pasta em Cabralha, Cabralha não era muito conhecida, Gutão, e com a sua experiência, você trouxe esse ano vários projetos. Fala um pouquinho deles. Então, na verdade, assim, tem pouco mais de 10 meses que nós assumimos a Secretaria de Turismo. A cidade, ela estava meio no ostracismo nos últimos 10, 12 anos, apesar da Copa do Mundo ter virado os seus holofotes para lá. E quando eu assumi a Secretaria, eu vi que as ofertas turísticas eram fantásticas, tão boas, que são melhores ou maiores do que Porto Seguro. E para isso, a gente vem criando um calendário de eventos com produtos específicos e conceituados, que é o muito mais importante. Festival da Lagosta, Sul-Americano de Vôlei de Praia, Pan-Americano de Beach Tênis, a regata Costa Leste, que são as embarcações de 30 pés, a pesca do Marlin. Então, tudo isso vem no conceituar o produto justamente para entregar. Agora, não adianta você fazer tudo isso e não colocar esses produtos nas prateleiras. E o primeiro passo foi dado. Não podemos perder jamais a oportunidade de quatro voos semanais regulares para Porto Seguro. E fui pensando nesses quatro voos que eu trouxe uma quantidade de hoteleiro à parte do trade para poder ter o contato direto com as operadoras e abrir esse mercado. E vou te confessar, a receptividade foi fantástica. O que o Guto está falando é o seguinte, o cara desce em Porto Seguro, ele tem todos os passeios em Porto Seguro e agora ele está colocando Cabralha também nesses passeios para você ter um itinerário e conhecer também Cabralha e desenvolver mais também a cidade de quantos habitantes? 30 mil habitantes. 30 mil habitantes, pequenininha, pô, menor do que o Batuba, do que Ilhabela. Enfim, e até mesmo eu acredito que as cidades vizinhas, além de Porto Seguro, o que você tem na região? Na verdade são 150 quilômetros de praia que formam a costa de descobrimento. Que vai desde Caraíba, Trancoso, Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabralha, Santo André, Santo Antônio e Guaiú e Belmonte. Então são 150 quilômetros de praia, só que o turista descia em Porto Seguro ou ficava em Porto ou ia para a Raial da Ajuda. Ou Trancoso e não conhecia o outro lá. A Ola Norte. Que é maravilhosa, Santo André, Belmonte, aquela região é linda. Santo André tem uma vocação náutica maravilhosa, dois resorts, Campo Bahia, Costa Brasiles, uma gastronomia diferenciada, uma parte de charme maravilhosa, aldeias indígenas pataxós ainda pouco visitadas. Enfim, esse é o nosso grande desafio. É fazer com que o passageiro agora, quando ele desce em Porto Seguro, ele tenha esse leque de 150 quilômetros para poder explorar. Esse foi o trabalho que a gente está vindo fazer aqui e te falo, devido às tarifas oferecidas por Cabralha e pelas praias que são lindas e maravilhosas, eu menos, acho que até maio, quando a gente vai fazer um segundo tempo de ações de acesso ao mercado na Argentina, eu acho que a gente dá uma estourada. Tá aí, o convite está feito para você, telespectador que mora aí nos Estados Unidos, que quiser passar férias mesmo. Olha, eu sou suspeito de falar. Fui muito recebido na Bahia nesses oito anos, né? É o destino de todas as feiras de turismo do Brasil e do exterior mais vendido junto com Santa Catarina, né? Porque aqui o argentino, a galera aqui da América do Sul adora as praias de Santa Catarina, adora visitar Santa Catarina. Mas Bahia também não perde para eles de jeito nenhum. Guttão, sempre é muito bom falar contigo. Parceiro, fazer convite para você é quase uma redundância, porque você é sócio lá, você é filial, lá você manda prender e manda saltar. Você está em casa lá, não some não. Valeu, irmão. Aparece. Um abraço, ó. Colcada para vocês, ó. Valeu, valeu. Você para vocês. Coquimelo. Valeu. Valeu. Valeu.